Música Eu sou a Natália Baldo, eu sou egressa da terceira turma de Ciência dos Alimentos da Exalc USP. Hoje, atuo atualmente como coordenadora do Food Science Center na empresa Merriê NutriSciences. Música Um dos principais desafios meus como coordenadora do Food Science Center é liderar a nossa equipe que fica no laboratório, onde nós fazemos os estudos de shelf life para determinar a validade dos alimentos, estudos de validação de processo térmico para determinar a redução logarítmica que um tratamento térmico em uma indústria de alimentos, tanto alimentação humana quanto alimentação animal, aporta em termos de redução de carga microbiana. Também trabalhamos com validações de limpeza, tanto para remoção de resíduos orgânicos quanto para remoção de alergênicos, estudos de desafio microbiológicos, que são conhecidos como challenge tests, estudos de migração em embalagens e materiais de contato com alimentos, onde a gente consegue avaliar tanto a migração total, quanto a migração específica das substâncias que compõem essa embalagem e que podem vir a migrar para o alimento, quanto os NIAs, que são as substâncias não intencionalmente adicionadas. Dessa forma, a gente consegue avaliar todo o atendimento às legislações pertinentes, tanto o Mercosul, FDA, Comunidade Europeia, de acordo com o objetivo do cliente. Além disso, a gente também conta com uma estrutura global, onde a gente pode realizar esses e outros estudos em outros países, porque a MRE tem presença em 27 países, então, de acordo com a área de atuação, a gente consegue direcionar esses estudos em alimentos. Trabalhamos também com estudos de defeitos para auxiliar os nossos clientes da indústria de alimentos na identificação de possíveis alterações de odor, sabor, alguma partícula estranha que possa aparecer nesse alimento. Então, através de análises de cromatografia e análises sensoriais, nós podemos auxiliar a indústria de alimentos a identificar esses defeitos. Bastante útil também na reclamação de consumidores, que esse cliente possa vir a ter para procurar as causas e definir os planos de ação. Além disso, eu também sou responsável pelas auditorias de um cliente global em seus fornecedores, atendendo toda a região da América do Sul. Para isso, nós contamos com uma rede de auditores presentes no Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e também atendemos Peru e Venezuela. Os nossos principais desafios nessa rotina de atividades que eu descrevi é ter todo esse contato com o cliente, entender a necessidade do nosso cliente, qual o objetivo dele quando busca uma análise, um estudo. E a minha experiência prévia na indústria de alimentos, em torno de 13 anos, tanto em alimentação humana quanto alimentação animal, me trouxe esse conhecimento em estar na posição também do nosso cliente. Então, eu costumo brincar com os clientes que eu já estive do outro lado na indústria. Então, para mim, é um pouco mais fácil de entender essas necessidades e traduzir isso também para a minha equipe no laboratório. Outros desafios na rotina é fazer todo o planejamento dos estudos de shelf life que a gente tem para realizar. Então, montar um cronograma das análises sensoriais, atrelado ao recebimento das amostras com os clientes, o armazenamento em condições controladas nas câmaras climáticas. E, além disso, toda a rotina que a gente acaba não tendo rotina, porque cada desafio, cada cliente nosso vem em busca, às vezes, de um conhecimento diferente, de um resultado diferente. Então, é um trabalho bastante dinâmico, bastante interessante nesse mundo de alimentos. Além disso, também, o desafio é, estando aqui no Brasil, coordenar o trabalho dos nossos auditores à distância. Então, como eu comentei, a gente tem auditores na Argentina, no Chile, no Uruguai. Então, tem essa questão realmente de montar a agenda de auditorias deles, garantir que eles tenham os recursos necessários para poderem executar essas auditorias localmente. Então, isso é bastante interessante, porque em 2019 eu comecei fazendo essas auditorias e, hoje, quase cinco anos depois, a gente já conta com uma equipe local. As boas lembranças que eu tenho do meu período na Exalc, por ter sido da terceira turma, foi logo o início do curso de Ciência dos Alimentos. Então, a gente sentia um pouco como desbravadores desse curso, ajudando a montar a grade, a consolidar esse profissional no mercado de trabalho. Então, isso foi bastante interessante, bastante novo para nós. Trouxe muita incerteza de como seria no mercado de trabalho, num primeiro momento, mas, pouco a pouco, a gente percebeu que os egressos de Ciência dos Alimentos foram se posicionando em diversas áreas, tanto na atuação na indústria, quanto na pesquisa. Então, acho que grandes contribuições que eu levo da minha formação na Exalc foi realmente esse pensamento analítico, esse pensamento crítico de avaliar um estudo por completo, ter esse senso realmente do detalhe, de entender como que todas as reações que podem acontecer no alimento acabam interferindo desde o momento do cultivo desse alimento até ele chegar à mesa do nosso consumidor. Então, são muitas etapas, passa por várias pessoas, várias áreas, várias indústrias, e essa, acho que é a grande magia desse mundo nosso de alimentos. O tanto de interações que a gente tem, o tanto de novas ferramentas que surgem, novos conhecimentos que vão sendo descobertos ao longo do tempo. Pude experimentar também uma parte acadêmica no início da graduação, então, acho isso bastante interessante para quem está cursando, ou tem essa pretensão de cursar Ciência dos Alimentos, tentar experimentar um pouco desses dois mundos, tanto a parte acadêmica quanto a parte da indústria. Para daí, com esses conhecimentos, com essa experiência, poder optar pelo caminho que você se identifica mais. Para você que está aí no ensino médio, procurando qual a formação que você vai seguir, ou até mesmo iniciando o curso de Ciência dos Alimentos, um conselho que eu posso dar é, se você tiver a possibilidade, procure logo no início da graduação fazer estágios. Então, com a experimentação no estágio, você consegue conhecer as áreas, experimentar essa vida, às vezes, no mundo acadêmico, ou até mesmo um estágio na indústria de alimentos. Eu, particularmente, tive essa experiência, fiquei dois anos e meio fazendo estágio na área de laboratório, no Sena, no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, isso me trouxe essa experiência e um inicial desejo de seguir na área acadêmica. Mais dois anos e meio depois, eu tive a experiência de ir para uma grande multinacional para fazer um estágio na área de melhoria contínua, na indústria de alimentos, numa fábrica de biscoitos, em Piracicaba mesmo, e isso me possibilitou poder fazer o estágio o dia todo e cursar a ciência dos alimentos à noite. Então, isso trouxe muita experiência para mim. Quando eu fui para o mercado de trabalho, eu já tinha essa bagagem e pude optar com mais segurança se eu segui a área acadêmica ou segui a área de indústria mesmo. Então, esse é um conselho que eu deixo para vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL